Olha aqui tia, minha penteadeira, liga aqui do lado pra ficar melhor a iluminação quando for gravar E aí abre aqui a gaveta, aí tem as makes que eu tenho Eu achava que eu tinha mais, quando eu coloquei aqui parece que diminui Aí aqui tem algumas coisas, meus perfumes, meu óculos, algodão, cotonete, meus pincéis e tá tudo aqui A iluminação fica muito melhor quando desliga como fica